A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você É você A nuvem que aponta o destino, é a mesma que cobre o passado O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede É você É você Mais perto do monte, mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória, mais perto da morte O medo quer me parar, então me tira o medo Que me faz dizer, Moisés, subar em meu lugar E que me faz entender, que a tempestade é você Chuva forte é você, vento forte é você E o que me faz temer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre 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 você Eu vim correndo te encontrar Pois tenho algo a te dizer Você precisa saber O que diz meu coração Eu vim correndo te encontrar Pois tenho algo a te dizer Você precisa saber O que diz meu coração Jesus 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri